A dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado o solicito de sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns tempos, alguns minutos, e estão suspensos o nosso trabalho para entendimentos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Secretário do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, encaminhando informações do contrato de repasse publicado no DL no dia 24 de 2 de 22. Ofício do senhor Fabrício Moura Moreira, diretor do Orçamento e Finanças, encaminhando a liberação de recursos a esse Estado publicado no DL no dia 17 de 2 de 22. Ofício do senhor Bruno Caetano Pinto, diretor substituto de Orçamento e Finanças, encaminhando a liberação de recursos a esse Estado publicado no DL no dia 12 de 2 de 22. Mensagem do senhor Romeu Urzema Neto, governador do Estado, encaminhando informações do regime especial de tributação publicado no DL no dia 15 de 2 de 22. Ofício do senhor Luiz Cláudio Fernandes, secretário de Estado adjunto da Fazenda, encaminhando o relatório do regimento especial publicado no DL no dia 15 de 2 de 22. Memorando do senhor Marcelo Hipólito Rodrigues, superintendente de tributação, encaminhando o relatório de regime especial publicado no DL no dia 15 de 2 de 22. Mensagem do senhor Romeu Zemaneto, governador do Estado, encaminhando o relatório trimestral da receita e despesa do Estado publicado no DL no dia 16 de 2 de 22. Ofício do senhor Maurício Torres, conselheiro-presidente, encaminhando o relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, publicado no DL no dia 16 de 2 de 22. Deputado, o senhor tinha registrado a presença da Laura, que está remota? Eu não lembro. Não, eu não citei quem estava presença. É bom o senhor citar, porque a votação vai ser assim. Obrigado. 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 Depois nós vou... Está aí o Zé. Passa... Nós queremos apenas registrar a presença dos deputados, nosso João Magalhães, sempre nos cooperando conosco aqui, Ulisses Gomes e também o Cássio Soares e o Zé Reis, com muito prazer, e Laura Serrano à distância. Deputada Laura Serrano, a quem agradecemos pela presença. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sob proporções sujeito à apreciação do plenário, projeto de lei número 3.382, barra 2021, para primeiro turno, fixo percentual da revisão anual dos vencimentos e provença do servidor do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativo aos anos 2020 e 2021. Autor do Tribunal de Justiça, relator, o ilustre deputado Cássio Soares, a quem eu pergunto se tem condições de ler o seu relatório. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o deputado Cássio Soares. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3.382, de 2021, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafe fixe o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativo aos anos de 2020 e 2021. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão precedente. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. A proposição em estudo tem por objetivo reajustar os vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário em 2,4% a partir de 1º de maio de 2020 e em 6,76% a partir de 1º de maio de 2021. Em sua análise preliminar, a CCJ considerou que não havendo que se falar em vício de iniciativa, tampouco de competência, é de se concluir que a proposta, para além da sua inegável sustentação jurídica, atende ao justo reclame dos servidores do Poder Judiciário. Outro sim apresentou o substitutivo número 1 com o fito de aprimorar a redação do projeto. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, entendeu que a revisão anual dos vencimentos de servidores, constituiu uma luta histórica dos servidores públicos e estaduais e já está prevista no ordenamento jurídico vigente. Destacou ainda que a proposição, além de conferir efetividade aos comandos constitucionais, valoriza os servidores do Poder Judiciário estadual ao aperfeiçoar o seu regime remuneratório, propiciando, assim, maior eficiência ao setor público. Ao final, acompanhou o substitutivo número 1 da Comissão Jurídica, por considerar que ele aprimora o projeto ao atualizar o valor do padrão PJ01 em decorrência da aplicação dos índices de revisão. Naquilo que compete a esta Comissão Analisar, destacamos inicialmente que, conforme projeção de impacto orçamentário e financeiro encaminhada pelo autor, estima-se o impacto total do projeto sobre o orçamento do exercício 2022, no montante de R$ 455.903.734,58, dos quais R$ 453.167.417,00 são referentes à recomposição dos salários dos servidores do Tribunal de Justiça e outros. R$ 2.736.317,58 se referem à recomposição dos servidores do Tribunal de Justiça Militar. Nesse sentido, os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República estabelecem dois requisitos a serem observados quando da concessão de qualquer acréscimo de remuneração dos servidores públicos, a saber, 1, existência de prévia e suficiente dotação orçamentária para suprir a despesa, 2, autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quanto às normas de controle de despesas com pessoal, estima-se, a partir da projeção de impacto orçamentário e financeiro encaminhada pelo autor e do relatório de gestão fiscal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, referente ao terceiro quadrimestre de 2021, que a proporção entre a despesa total de pessoal daquele poder e a receita corrente líquida passará em razão do projeto de 4,68 para 5,23. Considerando que o limite legal desse indicador estabelecido para o judiciário nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal é de 6%, a aprovação do projeto levará o índice apurado ao patamar de 87,2% do limite legal. Sendo assim, senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, diante do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei nº 3.382, de 2021, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão ao parecer, não há oradores inscritos. Nós vamos colocar em votação o parecer. As deputadas e os deputados que desejarem rejeitar o parecer manifestem-se pelo microfone. Não havendo quem se manifeste, nós damos por aprovado o parecer ao projeto de lei nº 3.382. Então, aprovado. A seguir, vamos lá. Está bom. Projeto de lei nº 3.391, barra 2021, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021 e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021 e das outras providências. O autor, Defensoria Pública, e o relator, deputado Eli Tarquino, passam a fazer a leitura, então, do parecer. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.391, barra 2021, da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, de autoria do Defensor Público Geral do Estado de Minas Gerais, e encaminhado a esta Casa por meio do ofício nº 831, barra 2021, a proposição dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021, e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado, referente ao período de dezembro de 2019, a novembro de 2021 e das outras providências. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma substitutiva nº 1, isso para correções técnicas. Fundamentação. A proposição em análise dispõe sobre a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e aplicação do índice de 14,30 relativamente ao período de janeiro de 2020 a novembro de 2021. E sobre a revisão dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mediante a aplicação do índice 15,60 relativamente ao período de dezembro de 2019 a novembro de 2021. Estabelece ainda, nos parágrafos 1º e 2º, no artigo 4º, que o índice de revisão será aplicado sobre o subsídio dos defensores públicos de classe especial e que, em relação às classes final, intermediária e inicial, será aplicada a diferença de 5% com as classes de carreira, implementando-se um escalonamento na carreira nos artigos, nos termos do artigo 134, para o 4º e do artigo 93, âmbito da Constituição Federal de 1988. O Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais, na justificação que acampanha o projeto, esclareceu que a última recomposição inflacionária foi efetivada pela Lei nº 23.607, de 2020, tendo sido, naquela oportunidade, promovida a revisão anual dos vencimentos e proventos do servidor da Defensoria Pública, referente aos períodos de janeiro de 2019 e de dezembro de 2019, e a revisão anual dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado, referente ao período de julho de 2018 a novembro de 2019. Ponderou ainda que os membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a despeito da Emenda Constitucional nº 80, barra 2014, determinar a aplicação das disposições do artigo 93 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo, por isso, simetria com o subsídio dos magistrados. Ainda não contam com a referida equiparação decorrente dessa norma constitucional expressa. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que, sob o ponto de vista jurídico, não há obstáculo à tramitação. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública ressaltou que o Defensor Público-Geral encaminhou a esta Casa o ofício 256, barra 2022, a fim de corrigir os percentuais e valores das tabelas. Os índices originalmente encaminhados usaram como base informação do Banco Central quanto à variação do IPCA até o mês de outubro e a prévia é divulgada no momento do envio do projeto para o mês de novembro de 2021. Entretanto, com a divulgação dos índices oficiais definitivos, fez-se necessária tal correção. Por esse motivo, a Comissão apresentou o substitutivo número 2, com o qual concordamos. Para os servidores, será aplicado o índice de 14,19, que se refere ao valor acumulado no período de janeiro de 2020 a novembro de 2021. Para os defensores de classe especial, será aplicado o índice de 15,51, referente ao acumulado para o período de dezembro de 2019 a novembro de 2021. Aos defensores de classe final intermediária inicial, será aplicado escalonamento de 5% de diferença entre as classes da carreira, previsto nos artigos 93, inciso 5º e 134, parágrafo 4º, ambos da Constituição Federal, já disposto no projeto original e ratificado nesse ofício posteriormente enviado. Isso é uma forma de compensação. Naquilo que compete a esta comissão analisar, destacamos inicialmente que, conforme a projeção do impacto orçamentário e financeiro encaminhado pelo autor, contido ao ofício 256, estima-se o impacto total do projeto sob o orçamento do exercício 2022, no montante de R$ 69.203.516,93, na rúbrica de pessoal ativo, e R$ 19.685.649,84, na rúbrica de pessoal inativo. Para 2023, a estimativa é de R$ 515.131.276,98. R$ 515.131.276,00, na rúbrica de pessoal ativo, e R$ 135.480.236,00, R$ 35.488.200,00, na rúbrica de pessoal inativo. Isso para esse ano. Para 2024, 2023, para 2024, a estimativa é de R$ 535.262.955,00, na rúbrica de pessoal ativo, e R$ 140.763.927,00, na rúbrica de pessoal inativo. Então, aqui tem uma projeção para R$ 23,24,00, nesses valores para o pessoal ativo e inativo. Nesse sentido, os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, estabelecem dois requisitos a ser observado, quando da concessão de qualquer acréscimo de remuneração aos servidores públicos a saber. Primeiro, existência de prévia e suficiente dotação orçamentária para suprir a despesa. Segundo, autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. No tocante ao primeiro quesito, qual seja alcançada a previsão orçamentária, entendemos que ele está contemplado pela declaração por parte do ordenador de despesa do órgão, de que o aumento de despesa oriundo do projeto possui adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária LOA, e compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG. Tal declaração atende ainda ao comando estabelecido pelo inciso 2 do artigo 16 da Lei Complementar, nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Já em relação ao segundo critério, isto é, autorização pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, reproduzimos a seguir o artigo 13 da Lei nº 23.831, de 28 de julho de 2021, LDO para o exercício 2022. Artigo 13. Para atender o disposto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, e a alteração da estrutura de carreira, conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título observado e disposto na Lei Complementar Federal, nº 101 de 2000, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Identifica-se dessa maneira que a LDO vigente autorizou a concessão de aumentos remuneratórios por lei específica e destacou a necessidade de observância em tal concessão dos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto às normas de controle da despesa com o pessoal e o defensor público geral, na justificação que ele acompanha, que acompanha o projeto, ressaltou que, na consulta nº 97, nº 997, 671, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais manifestou o entendimento de que, enquanto não houver alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas com o pessoal de defesoria pública estarão sujeitas apenas às regras e aos limites gerais fixados ordinariamente no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Destaca-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer as vedações cabíveis, quando dá necessidade de controle da despesa com o pessoal, ressalva expressamente no inciso 1º do parágrafo único de seu artigo 22, a possibilidade de concessão de revisão geral anual nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. Ou seja, caso o poder ou o órgão exceda 95% do limite da despesa com o pessoal, ele não estará impedido de efetuar a revisão da remuneração dos servidores prevista na Carta Magna. Isso posto, não vislumbramos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nessa casa. Conclusão, pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto-Lei 3.391 barra 2021, na forma do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Administração Pública e pela rejeição do substitutivo nº 1, substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós vamos, esse é o relatório, vamos colocar em discussão o parecer, não havendo quem queira se manifestar, nós vamos colocar em votação o parecer. E as deputadas e os deputados que desejarem rejeitar o parecer, queiram se manifestar pelo microfone. não havendo quem queira se manifestar, dou por aprovado o parecer do Projeto-Lei da Defensoria Pública 3.391 barra 2021. Então, está aprovado. Projeto-Lei 3.392 barra 2021, para primeiro turno, fixo percentual relativo aos anos de 2020 e 2021, para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado. Autor, Procurador-Geral de Justiça. Relator e luz, deputado Ulisses Gomes, com a palavra. Está em condições de ler, se eu parecer? Sim, presente. Então, com a palavra, o deputado Ulisses Gomes. Vamos lá. Para ser em primeiro turno do Projeto-Lei 3.392, 2021, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe fixa o percentual relativo aos anos 2020 e 2021 para revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público de Minas Gerais. A proposição em estudo, presidente, tem por objetivo fixar em 2,4% a partir de 1º de maio de 2020 e em 6,76% a partir de 1º de maio de 2021 o percentual de recomposição a ser aplicado para a revisão dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público, com fundamento no artigo 37, inciso 10, da Constituição da República. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça considerou que a proposição atende aos requisitos de iniciativa e os pressupostos constitucionais e legais de proposição regente da matéria. Destacou também que o projeto de lei em epígrafe não trata de reajuste salarial para a categoria dos servidores do Ministério Público, mas, pelo contrário, pretende promover a revisão anual da remuneração voltada para sua recomposição em face da inflação na norma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. No intuito de adequar à redação da proposição às normas constitucionais previdenciárias e à vigência da lei, ela, então, a Comissão de Constituição de Justiça, apresentou o substitutivo número 1. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, considerou que... Considerou que a matéria configura um direito... Pode. Tocando alguma coisa aí, o que é? A Comissão de Administração Pública, por sua vez, considerou que a matéria configura um direito subjetivo dos servidores públicos, reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos tribunais. Além disso, ela coaduna com os princípios da administração pública, especialmente o da legalidade, o da supremacia do interesse público e da continuidade do serviço público e da eficiência, buscando por eficácia aos direitos constitucionais de caráter remuneratório dos servidores públicos do Ministério Público Estadual. Por fim, corroborou com o entendimento averbado na comissão antecedente e o correspondente substitutivo apresentado. Naquilo que compete à nossa comissão analisar, destacamos inicialmente que, conforme projeção de impacto orçamentário e financeiro encaminhado pelo autor, estima-se o impacto total do projeto sobre o orçamento do exercício de 2022, no montante de R$ 62.769.749, dos quais R$ 16.160.000 são referentes à recomposição do exercício de 2020, e os outros R$ 46.609.749 são relativos ao ano de 2021. Nesse sentido, o inciso 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República estabelecem dois requisitos a serem observados quando da concessão de qualquer acréscimo de remuneração aos servidores públicos. A saber, primeiro, exigência de prévia e suficiente dotação orçamentária para suprir a despesa, e, segundo, a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias da LDO. No tocante ao primeiro quesito, qual seja a adequada previsão orçamentária, entendemos que ele está contemplado pela declaração por parte do ordenador de despesa do órgão de que o aumento de despesa oriundo no projeto possui adequação orçamentária e financeira com a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG. Tal declaração atende ainda ao comando estabelecido pelo inciso segundo do artigo 16 da Lei Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Já em relação ao segundo critério, isto é, a autorização pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, reproduzimos a seguir o artigo 13 da Lei 23.831, de 28 de julho de 2021, a LDO, para o exercício 2021. Leia-se. Artigo 13, para atender o disposto do inciso segundo do parágrafo primeiro, o inciso do artigo 169 da Constituição da República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções e a alteração de estrutura de carreiras conforme lei específica, bem como admissão e contratação de pessoal a qualquer título ou observado o disposto na Lei Complementar 101. Identifica-se desta maneira que a LDO vigente autorizou a concessão de aumentos remuneratórios por lei específica e destacou a necessidade de observância em tal concessão nos dispostos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto às normas de controle da despesa de pessoal, o relatório de gestão fiscal do Ministério Público disponibilizado em 28 de janeiro de 2022, referente ao exercício de 2021, apontou que o índice de despesa de pessoal do órgão encontra-se em 1,61 da receita corrente líquida. Estima-se, a partir da projeção do impacto orçamentário financeiro, encaminhada pelo autor, que a proposição entre a despesa total de pessoal do Ministério Público e a receita corrente líquida passará, em razão do projeto, dos atuais 1,61 para 1,68, considerando que o limite legal desse indicador estabelecido pelo Ministério Público, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é de 2%. A aprovação do projeto levará um índice apurado ao patamar de 84% do limite. Destaque-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer as vedações cabíveis quanto à necessidade de controle de despesa com o pessoal, ressalva expressamente, no inciso 1º do parágrafo único do artigo 22, a possibilidade de concessão de revisão geral anual, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. Ou seja, caso o poder ou órgão exceda 95% do limite de despesa com o pessoal, ele não estará impedido de efetuar a revisão de remuneração dos servidores prevista na Carta Magna. Isto, posto, presidente, não vislumbramos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nessa casa. No que diz respeito ao substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, consideramos que o mesmo aprimorou o texto da proposição original, no entanto, em virtude de erro material, apresentamos o substitutivo número 2, anexado, apresentado neste parecer. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.392-2021, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a seguir redigido, e pela rejeição do então substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou colocar o meu daí. Pela hora. Em discussão, o parecer. Pode discutir, presidente? O deputado João Magalhães, com a palavra. Eu vi o relator, na apresentação do relatório, que houve alterações apresentadas no substitutivo número 2 da Comissão de Escalização Financeira, correto? Correto. Gostaria que a vossa excelência explicasse quais foram as alterações. Quer que eu leia inteiro? Não, só explicar quais foram os pontos operados. Eu vou suspender a reunião por alguns minutos para entendimentos. Obrigado, presidente. O material estava explicando para o nobre deputado João Magalhães, e é bom que todos tenham ciência disso. Ao aplicar o índice, tinha um erro na planilha, que constava um valor na aplicação do índice de 1.274,98. O valor correto é 1.284. Estamos falando aqui de 10 reais de diferença, por conta da aplicação do índice. Não tem alteração nenhuma no projeto de lei, mas sim a correção da aplicação. Pois não. Queremos, antes de mais nada, agradecer a presença do ilustre deputado Sávio Souza Cruz. Ele sempre é importante para todos nós aqui. Então, nós vamos colocar em discussão o parecer. Deputado Ulisses Gomes. Não havendo quem queira discutir o parecer, quem queira se manifestar, vamos colocar em votação. Deputados e os deputados que queiram ou desejam rejeitar o parecer, manifestem-se pelo microfone. Não havendo quem se manifeste, doa por aprovado, então, o parecer do deputado Ulisses Gomes, do projeto de lei... Projeto de lei 3.392, barra 2021, do Ministério Público do Estado. Projeto de lei 3.420, 2021, para primeiro turno, dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, referentes aos anos de 2021 e 2022. O autor é o Tribunal de Contas. O relator, o deputado Elita Arquino, a quem eu já começo a ler o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.420, barra 2021, de autoria do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O projeto de lei em epípio dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, referente aos anos de 2021 e 2022. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que a concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda nº 1 que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da comissão precedente. Vem agora o projeto a esta comissão. Fundamentação. A proposição em Estado, em estudo, tem por objetivo rever, a partir do dia 1 de janeiro de 2022, os vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mediante aplicação do índice de 15,02%. 15,02% da Constituição de 11 de junho de 2012. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição atende ao comando do inciso X, do inciso X do artigo 37 da Constituição da República, no sentido de proceder à revisão anual da remuneração dos servidores, com vista a recompô-la em face da inflação, o que, segundo a Constituição e Justiça, já foi reiteradamente reconhecido pela jurisprudência de nossos tribunais como um direito dos servidores públicos. Ao final do parecer, a Comissão apresentou a emenda nº 1, que atualiza a referência normativa das exceções à paridade em decorrência das recentes alterações da reforma da Previdência, tanto no âmbito federal como estadual. Em análise de meta, a Comissão de Administração Pública entendeu que a proposição é convincente e oportuna, merecendo a aprovação dessa Casa Legislativa. Destacou ainda que a revisão geral anual dos vencimentos constou em uma luta histórica dos servidores públicos, estaduais, e já está prevista no ordenamento jurídico vigente e acompanhou, por fim, o entendimento da Comissão Jurídica. Naquilo que compete a essa Comissão analisar, destacamos inicialmente que, conforme projeção de impacto orçamentário e financeiro encaminhado pelo autor, estima-se o impacto total do projeto sobre o orçamento do exercício de 2022, no montante de R$ 42.194.214,38. Nesse sentido, o inciso 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República estabelece dois requisitos a serem observados quando da concessão de qualquer acréscimo de remuneração dos servidores públicos a saber, existência de prévia e suficiente dotação orçamentária para suprir a despesa, e 2, autorização específica da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. No tocante ao primeiro quesito, entendemos que ele está contemplado pela declaração por parte do ordenador de despesas do órgão e de que o aumento da despesa oriundo do projeto possui adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o plano plurianual governamental. Tal declaração atende ainda o comando estabelecido pelo inciso 2 do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2020, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, está tudo compatível com essas leis. Já em relação ao segundo critério, isto é, autorização pela lei de diretrizes orçamentárias, reproduzimos a seguir o artigo 13, para atender o disposto, o artigo 13 da Lei nº 23.831 de 2021, LDO para o exercício de 2022, para atender o dispositivo do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, fica autorizado a concessão de vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções e alteração da estrutura de carreiras, conforme lei específica, bem como administração ou contratação de pessoal a qualquer título observado disposto na Lei Complementar Federal 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Identifica-se dessa maneira que a LDO vigente autorizou a concessão. Quanto às normas de controle de despesa com o pessoal, estima-se a partir da projeção do impacto orçamentário e financeiro encaminhada pelo autor, que a proposição entre a despesa total do pessoal daquele poder e a receita corrente líquida passará em razão do projeto de 0,82 para 0,86. Cabe informar que o parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, do artigo 20, aliás, prevê que nos poderes legislativos e judiciários de cada esfera, os limites serão repartidos entre os seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com o pessoal em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros anteriores à publicação da citada lei, ocorrida em maio de 2000. De acordo com os cálculos realizados à época, o limite de despesa total com o pessoal do Tribunal de Contas do Estado foi fixado em 0,7728% da receita corrente líquida, com limite prudencial de 0,7342% da receita corrente líquida. Entretanto, uma decisão conjunta da Assembleia Relativo do Tribunal de Contas datada de 03 de 12 de 2003, alterou esse índice para 1% para despesa com o pessoal, considerando tal limite, a aprovação do projeto levará o índice apurado ao patamar de 86% do limite legal. Cabe lembrar, por fim, que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecer as vedações cabíveis quanto à necessidade de controle da despesa com o pessoal, ressalva expressamente, no inciso 1 do parágrafo único do seu artigo 22, a possibilidade de concessão de revisão geral anual nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. Não vislumbramos, portanto, óbvios de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nessa casa. Conclusão, diante da exposta, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 3.420, barra de 2021, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Vamos, então, colocar em discussão o parecer. É em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar o parecer em votação. Aqueles que desejarem rejeitar o parecer queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo quem queira se manifestar, damos por aprovado o parecer, então, sobre... sobre o projeto de lei no 3.420, 2021, do Tribunal de Contas do Estado. Eu passo a essa segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação das proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 10.258, barra de 2022, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providência para que, a partir do ano de 2023, o pagamento de primeira parcela ou parcela única do imposto sobre IPVA seja feito sempre a partir do mês de março, transformando-se, assim, a opção extemporânea de 2022 em ação permanente. O segundo requerimento, agora, então, aqui são os requerimentos que nós vamos colocar em votação. Requerimento 10.260, barra de 2020, turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providência para que seja avaliada a criação de um fundo de amparo especial destinado aos cidadãos impactados pelas fortes chuvas que atingiram diversas cidades de nosso Estado no mês de janeiro de 2022. O autor é o deputado Gustavo Mitre. O de cima também é do deputado Gustavo Mitre, sob o IPVA. E o requerimento do deputado Carlos Henrique requer que seja encaminhado de número 10.264, barra de 2022, requer que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providência para que os recursos devolvidos por essa casa referente ao exercício fiscal 2021, no valor de 106 milhões e 500 mil, sejam destinados exclusivamente à construção de moradias para cidadãos que perderam suas casas em consequência das chuvas e enchentes que atingiram o Estado. Vamos colocar em bloco a votação dos requerimentos. Os deputados que desejarem ser contrários a esses requerimentos queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo quem queira se manifestar, dou-os por aprovado. Quero aqui, antes de mais nada, agradecer os relatórios, os relatores, deputado Carlos Soares, pelo brilhante relatório, deputado Ulisses Gomes, e pergunto, indago ao senhor se tem considerações a fazer. Tem matéria para a terceira fase? Tem matéria para a terceira fase. Então, vamos à terceira fase, sobre a apreciação dos requerimentos oriundos do plano de trabalho do Fiscaliza Mais. Fiscaliza Mais. É o plano de trabalho. Há uns requerimentos aqui para ser lido sobre o Fiscaliza Mais. Requerimento... Aqui está sem número? Não tem número. É. O primeiro requerimento, o deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a situação fiscal do Estado, a partir dos dados da execução orçamentária relativa ao exercício 2021. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática Situação Fiscal do Estado, no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 10 de 3 de 2022. Eu vou ler em bloco, e aprovo em bloco. Segundo o requerimento, o deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9º, combinado com o artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda e de Planejamento, de Fazenda e de Planejamento, a gestão e gestão pedido de informação sobre os gastos custeados com recursos provenientes do acordo celebrado pelo Executivo com a mineradora Vale S.A., discriminados por ação, projeto, atividade e município beneficiado. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática Situação Fiscal do Estado, no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado nessa região. Agora, tem mais. Terceiro requerimento, o deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9º, combinado com o artigo 230, do Regimento Interno, seja encaminhada ao secretário de Estado da Fazenda e de Planejamento e Gestão, pedido de informação sobre os convênios celebrados pelo Estado com os municípios nos anos 2021 e 2022, cujos valores superam 50 mil reais, discriminados por município, detalhando o objeto do gasto. Essa iniciativa é a mesma, repete-se a mesma do anterior. Vou ler só o que interessa agora. O deputado que se subscreve, recorre a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9º, seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda e de Planejamento e Gestão, pedido de informação sobre a evolução dos restos a pagar e do estoque da dívida consolidada no período de 2018 a 2022. Agora, o quarto requerimento da comissão, o deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, de acordo com o regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda e Planejamento e Gestão, pedido de informação sobre os gastos com saúde e educação no exercício 2021 e no período de janeiro a março de 2022, discriminados por ação, gastos destinados ao cumprimento do mínimo constitucional e os outros gastos. Mais um. O deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, de acordo com o regimento interno, encaminhar ao secretário de Estado da Fazenda e de Planejamento e Gestão, pedido de informação sobre o crescimento vegetativo da folha de pagamento do executivo e do Estado nos últimos 10 anos. Outro requerimento. O deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda e de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre o crescimento anual das despesas primárias do Estado nos últimos 10 anos. Mais um requerimento. O deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja... O deputado que se subscreve, de acordo com o regimento interno... Não, deputado, você já leu tudo? Ah, não, já leu tudo. Acabou tudo. Espera aqui. Desculpa, viu? Está começando, eu fui mudando as páginas aqui. Deixa eu ver. Isso mesmo, não é? Já leu tudo? Já leu tudo. Então, todos... Os requerimentos são ali no plano de trabalho. Todos esses requerimentos, conforme já foi lido nos iniciais, eu cortei um pouco, porque repete a mesma coisa, é com relação ao nosso plano de trabalho no acompanhamento da execução orçamentária. E... Do projeto Assembleia de Estado de Jamais. Exatamente, para o nosso projeto que estamos iniciando agora, do Assembleia Fiscaliza Mais. Assembleia Fiscaliza Mais. É um acompanhamento mais, vamos dizer assim, profundo, da execução orçamentária. Então, nós precisamos saber, de um modo geral, como é que anda isso nessa nossa comissão temática, para depois, nas reuniões posteriores, com os secretários, os servidores de assessores e também da administração direta e indireta, possa vir à Assembleia e esclarecer as ações de governo com relação, nesse caso aqui, da comissão temática de fiscalização e orçamento, seja esclarecido todo o acompanhamento da execução orçamentária, para que todo cidadão de Minas Gerais tenha um conhecimento, como andam as nossas finanças, como que está sendo gasto do dinheiro do povo, dos impostos, enfim, de todas as receitas que o Estado ofere, em prol do cidadão. Essa é a nossa visão. Então, esses requerimentos são pertinentes para conhecimento dos deputados e, certamente, num diálogo, vamos dizer assim, de trabalho da comissão, nós vamos tomar pé da realidade do Estado, com relação ao orçamento, finanças, execução orçamentária detalhada, para melhor condução da democracia, que vai ser melhor para todos e que implique nas diferenças que nós vivemos. Nós precisamos sempre de um fator, nós precisamos regular toda essa palavra igualdade de oportunidade para todos. Essa é a finalidade. Vamos colocar, então, em votação os requerimentos, em bloco. Srs. Deputados, que o aprovam, permaneçam... Bom, vamos, então, como nós temos a distância, vamos repetir a mesma coisa. Aqueles deputados que queiram se manifestar contra o parecer... que queiram se manifestar contra os requerimentos, queiram fazer uso do microfone. Não havendo quem queira se manifestar, dou-os por aprovados. E agradecendo a presença dos deputados mais uma vez. Pela ordem, senhor presidente. Tem mais? Vamos fazer requerimentos agora que não fiscalizam mais o deputado Castro. Ah, pois não. Então, vamos nessa oportunidade. Eu estou apressado, mas vamos lá. O deputado Castro Soares tem mais fazer considerações ou propostas. Muito obrigado, senhor presidente, nobres colegas, deputados, deputadas, população mineira. Eu quero apresentar dois requerimentos aqui, para apreciação de todos. Um deles solicitando a CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura e Transportes do Estado de Minas Gerais, cópia dos dois últimos termos aditivos ao contrato de concessão da rodovia MG 050 com a empresa AB Nascentes. São documentos importantes para a gente poder avaliar as alterações feitas no decorrer da execução do contrato. E outro requerimento, senhor presidente, convocando o secretário de Infraestrutura e Transportes, senhor Fernando Marcato, considerando que já há bastante tempo nós pedimos uma audiência com o secretário para que a gente pudesse tratar desse tema tão importante, relevante para a região centro-oeste, sudoeste de Minas e região central. É uma rodovia que liga a região central até o sul do Estado, concedida já há 14 anos e que enfrenta diversos problemas. Muitos problemas são encontrados na execução deste contrato. E aí eu solicito que seja convocado o secretário Fernando Marcato e também representantes da concessionária AB Nascentes para que a gente possa tratar sobre a execução orçamentária financeira deste contrato, que é o primeiro contrato de PPP rodoviária do Estado de Minas Gerais. E que até agora está deixando muito a desejar aos usuários pagadores de impostos e pagadores de pedágio também. Nós temos obras atrasadas há mais de dois, três anos. Nós temos alterações de cronogramas que, infelizmente, está deixando a desejar municípios que não receberam sequer um centavo de investimento ao longo deste tempo todo. Nós temos uma malha rodoviária acabada, destruída, obsoleta, que qualquer chuva traz danos e prejuízos muito grandes a todos os usuários da rodovia MG 050. E nós estamos pagando por isso. Infelizmente, os municípios de Itaú de Minas, os municípios de Piuí, os municípios de Formiga, Pimenta, não vêm recebendo os investimentos necessários. Em Passos, nós estamos há pelo menos quatro anos esperando a construção de duas passarelas de pedestres. Não temos nenhuma sequer. diversos atropelamentos já foram constatados e vivenciados na travessia urbana da segunda maior cidade da extensão da rodovia MG 050. E o que nós recebemos em troca é simplesmente um silêncio sepulcral por parte da Secretaria de Infraestrutura e Transportes. E é por isso que eu estou fazendo uso aqui desta comissão de fiscalização tão importante para a população mineira, senhor presidente. Então, são os dois requerimentos que eu apresento nesta fase, neste momento. Peço o apoiamento de todos os deputados e deputadas desta comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Quer dizer, para encaminhar o deputado, com a palavra o ilustre deputado Zé Reis. Sr. Presidente, muito obrigado pela palavra. Eu só queria pedir encarecidamente a vossa excelência e também da mesma forma esse dedicado deputado Cássio, defensor, toda essa região que é atendida pela MG 50, que possamos transformar a convocação em convite. Eu tenho certeza que o secretário Marcos atenderá, mesmo porque ele veio de um câncer, aí veio no final de ano, enfim, mas agora já vem recuperado. E aí eu só queria deixar externo a esse pedido para a gente dar convocação, transformar em convite e fazendo a data, eu tenho certeza que a CINF atenderá essa comissão por esses renomados deputados. E ainda mais com a solicitação justa e necessária da discussão da via concessionária, da concessão TMG 050 e também fazer o chamamento da concessionária. Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra o deputado Cássio Soares. Deputado Zé Reis, eu compreendo a sua vontade de poder amenizar a questão, mas já tem 60 dias aproximadamente que foi solicitada uma audiência. E o secretário Marcato, com essa boa vontade que o senhor está dizendo aí, não teve essa boa vontade durante 60 dias e sou muito solidário e sensível à questão pessoal que o secretário Marcato vem passando ao longo do tempo. Mas o que a gente vê nas divulgações feitas ao longo dos últimos dias, o secretário Marcato tem recebido muitos parlamentares, tem feito viagens, tem gravado vídeos, e tudo isso é legítimo. Mas, infelizmente, ele sequer deu alguma resposta à nossa solicitação dentro de uma parcimônia, dentro de uma harmonia que nós tentamos tratar o assunto. Dessa maneira, eu mantenho o pedido de convocação. Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra o deputado da Laura Serrano. Sr. Presidente, eu queria reforçar o pedido do meu colega, o deputado Zé Reis, para que a gente faça um convite, compreendo as preocupações do deputado Cássio em relação a essa questão, mas acho que é de bom tom, e acredito, sim, que a gente vai ter um retorno positivo por parte do secretário Marcato, nosso secretário de infraestrutura, que vem fazendo um trabalho tão bom na condução da pasta de infraestrutura do nosso Estado, e tenho certeza que ele vai ser atencioso em relação aos pontos que estão sendo levantados aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Trata-se de um assunto que vai ser aprovado por toda a comissão, mas gostaria de fazer esse reforço de pedido para que a gente possa ser mais conciliador, buscando a solução dos problemas, ao invés de irmos pela via de sermos mais combativos. Então, queria reforçar aqui esse pedido do deputado Zé Reis, reforçar a solicitação ao deputado Cássio para que reavalie a possibilidade de fazermos um convite ao secretário Marcato, que, a princípio, eu não vejo a necessidade de ser uma convocação nesse caso. Obrigada, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Cássio Soares. Deputada Laura, tem 60 dias que esse convite está feito e sequer a resposta teve. Então, infelizmente, os instrumentos que esse parlamento tem são estes e não é para nenhuma imposição. Na verdade, quem recusou o diálogo, quem não teve essa parcimônia, quem não teve essa boa vontade que tanto você quanto o deputado Zé Reis estão expressando, foi o próprio secretário. Tem 60 dias e pessoas estão sofrendo. Eu percorro a rodovia MG 050 duas vezes por semana durante 85% da extensão dela. Eu fiscalizo a rodovia. Eu sei a precariedade, as encostas caindo, as erosões, os buracos, os problemas, os acidentes e as mortes acontecendo na rodovia de quem paga pedágio e impostos. Infelizmente, nós não tivemos, ao longo dos 60 dias, sequer um retorno por parte do secretário Marcato. Eu mantenho a convocação porque este é um instrumento. O desrespeito que foi feito com o parlamentar desta casa, seja qualquer parlamentar, ele merece ser ouvido. Nós somos fiscais da população, a serviço da população mineira. E o secretário Marcato também é um servidor público e merece dar atenção a todos aqueles que o procuram. Infelizmente, já tem 60 dias. Um pedido, reiteração, reiteração, mais uma ligação e sequer resposta nós tivemos. Eu peço a solidariedade de V. Exª, deputada Laura, de V. Exª, deputado Zé Reis, para compreender que quem deu causa e margem a esse pedido extremo foi o próprio secretário Marcato. Eu mantenho e peço a solidariedade de V. Exª. Portanto, então, tem mais alguma consideração a ser feita? Deputado Zé Reis, deputado Zé Reis. Qual a palavra? Qual a palavra? Obrigado, presidente. Eu acho que a preocupação do deputado Cássio relevante que a gente tem que parar ao mês de janeiro e depois o mês de fevereiro, que foi um pouco conturbado, casa fechada. Então, a nível de sugestão, senhor presidente, de requerimento, se a gente deixar para apreciar a avaliação da convocação para a próxima reunião, não é o tempo que a gente localiza o convite que já é feita anteriormente pelo deputado Cássio. E quem sabe assim a gente já dirime as dúvidas ou, de fato, o requerimento chegou às mãos do secretário Marcato, como a deputada Laura... Argumentou. Falou, é um deputado muito... É um secretário sempre trabalhando. Tivemos uma visita agora recente ao anel rodoviário, ele lá presente. Então, assim, o cara é extraordinário. E aí, com a abertura, o recebimento, a confirmação do convite do deputado Cássio ao secretário e a negatória do seu comparecimento, é claro que automaticamente apreciaríamos de bom grau a convocação. Mas nada melhor do que este ano de 2022, é um ano diferente. E aí eu queria... Compreendo a preocupação do deputado Cássio, e mais do que justo, que, afinal de contas, é um MG importante, que atende cidades importantíssimas da sua base, mas eu queria reinteresse a fazer essa proposta aí para a gente localizar o convite ao tempo. E na próxima sessão, na próxima reunião, a gente já avaliaríamos a necessidade e a conveniência do pedido de convocação. Senhor presidente, se me permite, eu mantenho e... Deputado Zé Reis, me perdoe a falta de informação de vossa excelência. O convite está feito lá, o pedido, na secretaria da CEINFRA. Ele não está perdido lá, não. O secretário tem no telefone dele, inclusive, diversas ligações minhas, sem sequer um retorno. Eu entendo a seletividade, não concordo, não é certo, não é justo, não é democrático. Então, infelizmente, não está nada perdido lá dentro da Secretaria de Infraestrutura. O secretário Marcato sabe exatamente o que ele está fazendo, e nós aqui também sabemos. Vamos seguir dessa forma, senhor presidente. Portanto, a gente entende, mas a minha missão aqui como presidente é seguir o regimento interno. E aqui está posta a tese sobre o pedido de informações e também de convocação. E, seguindo o regimento interno, o mais viável é colocar, diante do contraditório, colocar em votação. Eu quero que todos me entendam que eu tenho que seguir o regimento interno. Então, vou ler aqui os dois, para a questão aqui da própria comissão. Eu vou ler, para tornar claro. O excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização e Financeira Orçamentária, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja convocado o secretário de Estado da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, Fernando Marcato, e Joselito Castro, diretor executivo das concessionárias AB Nascentes das Gerais, para esclarecer informações sobre a execução orçamentária e financeira dos contratos. E vou ler o outro. Vamos colocar em votação primeiro este, que aí você percebe, a gente tem que colocar em votação, porque o regimento, se houvesse entendimento, era diferente, mas não tendo o entendimento, nós temos que colocar em votação. Os senhores deputados, que são contrários, ou deputadas, que são contrários à solicitação do ilustre deputado Cássio Soares, queiram se manifestar pelo microfone. Presidente. Pois não. O presidente também não, senhor presidente. Aí é voto sim ou não? Eu voto em branco. Voto em branco. O deputado Zé Reis. Também voto em branco. Voto em branco. Não, presidente. Voto não. Voto em branco. Não, vota não. Voto não, presidente. Portanto, está aprovado o requerimento com o voto não do deputado Zé Reis e voto em branco da deputada Laura Serrano. Então, está aprovado o primeiro requerimento. Segundo requerimento. O deputado que se inscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso nono. Pode ser. De acordo com o regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado, de infraestrutura e mobilidade, pedido de... Não, isso aqui é informação. Deu a convocação. A informação. Se dir de informação sobre dois últimos termos aditivos do contrato da concessão, da parceria público-privada de Minas Gerais 050. Então, é o segundo pedido. O segundo requer a convocação. É um pedido de informação. De informação, aliás. O outro foi convocação. Esse é informação. Vamos colocar em votação. Os senhores deputados e deputadas que queiram se manifestar contrário a esse requerimento, queiram se manifestar pelo microfone. Não, presidente. Voto não, presidente. Voto não do deputado Zé Reis. Então, está aprovado... Justificativa, senhor presidente. Declaração de voto. Pois não. Senhor presidente, eu quero agradecer a todos os parlamentares que aprovaram os dois requerimentos importantes que fazem parte desse poder fiscalizador ter acesso a informações. E lamento muito que a deputada Laura e o deputado Zé Reis não tenham compreendido. Talvez por isso, por essa cegueira de apoio ao governo, vocês são atendidos a qualquer tempo e hora. Mas eu digo, tanto deputada Laura Serrano quanto deputado Zé Reis, caso precisem deste deputado, do bloco do qual eu lidero, para qualquer tipo de informação e transparência, vocês podem contar com este parlamentar. Deputado Zé Reis, você votou contra um pedido de informações de um contrato público, de parceria público-privada, do governo do Estado com uma concessionária que está deixando a desejar a população mineira na sua prestação de serviços rodoviários. Eu tenho certeza que lá no norte de Minas, vocês têm enfrentado diversos problemas nas rodovias estaduais. Falta de manutenção, problemas de buracos após chuvas e dificuldades extremas. Tenha, neste deputado, Cássio Soares, um parceiro para solucionar os problemas da população do norte de Minas, região a qual você representa. Nós temos que este governo propala a todo momento a questão da transparência. e o que você votou como deputado aliado do governo foi pela falta de transparência. Então, infelizmente, eu lamento muito a sua falta de apoio, o seu não na votação destes dois requerimentos, porque o que nós estamos fazendo aqui é nada mais, nada menos do que cumprir o nosso papel com a população mineira. Senhor presidente, muito obrigado e agradeço aos nobres colegas deputados e deputadas pela aprovação. Nós temos mais um requerimento aqui. Senhor presidente, eu lamento as colocações do deputado Cássio, eu que sou conciliador, tento buscar os caminhos, coloquei na minha fala que concordei com os requerimentos, entretanto, sem a cegueira do ódio, sem a cegueira do quanto pior melhor, sem a cegueira de jogar areia no ventilador. Isso não é o governador, meu Zema, não. Qualquer governador, assim como foi Pimentel, eu era conciliador naquela ocasião como presidente de associação de municípios, assim como hoje, assim como o senhor decano, que sempre fala da necessidade da dialética, do entendimento. Então, é isso, doutor Cássio. Se eu divergir, foi em decorrência, não pelo MG 050, pelos seus atos, mas pela forma que a convocação é recurso último, é algo drástico, é algo de última instância. E a última instância, e o drástico, a ruptura, o confronto, nunca foi bom para seu ninguém, salvo aqueles que queiram trabalhar para o quanto pior, melhor, ou para aqueles que não queiram o consenso, que não queiram o meio termo, que não queiram a solução. Então, eu pauto pela solução, eu pauto pelos conflitos e a solução independente de governo A, porque os governos passam, mas a população é que está lá na ponta, a população é que está lá no meio termo. falou das concessões, as concessões ainda nesse governo Zema, eu fui obrigado a juizar a ação da concessão da 135 que interliga o Norte de Minas. Então, não é a cegueira, não é a cegueira, só no trabalho, só trabalho buscando o meu termo, só trabalho, independente de qualquer governo, o encaminhamento, as soluções, não é acobertar ou deixar de acobertar, até mesmo porque a concessão da MG 050 não é de ontem, a concessão da MG, os problemas da MG 050 não nasceu. Hoje, as mortes que estão acontecendo e que devem ser evitadas, a mesma é o Neopolitano com o Anel Rodoviário, o Anel Rodoviário que gera com recursos prontos para iniciar e infelizmente nós temos aos que defendem a bandeira que não deve ser construído. Algo assim maluco, extraordinário, fora da normalidade, mas infelizmente que é o que temos visto. Nós estamos em uma casa democrática, nós temos uma casa que trouxe o meu voto e permanecerá pelo voto. Eu só somei o termo, encontrar os caminhos, encontrar as soluções, independente se é do lado A, do lado B ou do lado C, porque afinal de contas, repito, os governos passam, os governos passam, mas as instituições ficam e a sociedade, que está lá na ponta. Alguma consideração? Senhor presidente, sim. Pois não. Está lá na ponta e o que mais precisa é que nós temos de fato atendê-lo. Obrigado, presidente. Senhor presidente, apenas para finalizar o assunto de vez por todas, se me permite e peço perdão aos novos colegas por estar entendendo demais essa situação, o deputado Zé Reis ainda não compreendeu que a parcimônia, a tentativa de harmonia, a tentativa de entendimento, da construção do diálogo, ela partiu deste parlamentar. Eu tentei o bom caminho, o bom diálogo e fui rejeitado essa intenção de um bom diálogo, um bom caminho. E aí, assim como vossa excelência entrou na justiça, que também é um caso extremo, é um fato até mais extremo que um procedimento legislativo que nós estamos fazendo aqui, deputado Zé Reis. assim como vossa excelência também não encontrou meios administrativos de solucionar os problemas e precisou entrar na justiça, eu estou fazendo uma coisa muito mais branda do que vossa excelência, é usando de um instrumento legislativo legítimo para que a gente possa chegar a bom entendimento. Não era necessário chegar a esse ponto, mas quem deu o gesto ruim do não diálogo foi o secretário Fernando Marcato, infelizmente. E tenho certeza que não é um instrumento de convocação, de convite, de diálogo. Eis aí o meu gesto que não é... deixa eu concluir, deputado Zé Reis, por gentileza. Não. Assim, ele estando aqui, presente nessa mesa, trazendo as informações técnicas, nós vamos ter um bom debate, um debate de alto nível, buscando sempre o entendimento e as soluções para os problemas que a população enfrenta. Até agora, não foi feito. A concessão da MG 050, deputado Zé Reis, ela tem 14 anos. Eu tenho de mandato 11. Desde o meu primeiro mandato, primeiro ano do primeiro mandato, eu sou um combatente para que a execução dessa rodovia MG 050, ela seja feita da melhor maneira possível. Seja no governo do então, governador Antônio Anastasia, seja então no governo do Alberto Pinto Coelho, seja no governo de Fernando Pimentel, será agora no governo Zema e, quem sabe, futuramente, continuarei cobrando ao longo dos 25 anos de concessão. Infelizmente, até agora, não posso dizer que está satisfatória a prestação de serviço. E só peço que vossas excelências conheçam, conheçam a rodovia, vai lá, dá uma voltinha e perceba se ela está a contento. Deputado Zé Reis, quer alguma super réplica, tréplica da Corme que entender? Nós estamos aqui, viu? O argumento prevalece. Pergunta ao deputado Zé Reis, quer falar mais alguma coisa? Não, por satisfeito, presidente. Só mesmo um abraço apertado ao deputado Pássio e ao Maracu Júnior nesse 2022. Pois não. Para todos nós. Pois não. Eu gostaria de ler mais um requerimento de minha autoria. Deputado, que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100. Ah, eu não posso. Espera aí. Este requerimento é de minha autoria. Eu vou passar ao deputado Carlos Soares para fazer a leitura. Nobres colegas, em votação, requerimento de autoria do deputado doutor Elita Arquínio, que requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater o cumprimento pelo Poder Executivo das metas fiscais estabelecidas para o Estado relativas ao terceiro quadrimestre de 2020 e primeiro, segundo e terceiro quadrimestres de 2021, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal com a presença dos secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda. Este é o requerimento que eu coloco em votação neste momento. Os deputados que forem contrários ao requerimento queiram se manifestar pelo microfone, por gentileza. Não havendo quem se manifeste, está aprovado o requerimento por unanimidade. Devolvo a palavra ao presidente, deputado doutor Elita Arquim. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. E eu pergunto aos senhores deputados se querem fazer alguma consideração final. Gostaria, presidente. Presidente, um bom dia, vossa excelência. Queria iniciar aqui cumprimentando o deputado Cássio, porque ele traz não só no requerimento e a partir de uma demanda e uma necessidade urgente da MG 050, um problema que se estende em todo o Estado, que diz respeito à manutenção das nossas estradas. Se eu fizesse uma pergunta, se a gente tivesse uma conexão aqui com cada região do Estado e perguntasse àqueles que nos acompanham como está a manutenção e a situação das estradas de Minas Gerais em cada canto do Estado, nós não sairíamos daqui hoje, presidente. Há tempo de ouvir todas as reclamações do nosso povo. O fato concreto é que nós estamos vivendo um estado de calamidade no que diz respeito à manutenção, porque não há manutenção das estradas, das rodovias, estaduais em Minas Gerais. Um descaso alarmante, lamentável e lastimável, sobretudo por aqueles que propagam serem diferentes e eficientes. O que não há, desculpe, deputados, todo respeito, cada um tem, obviamente, o seu lado, mas é inegável, o secretário pode estar fazendo qualquer tipo de outro trabalho que vossas excelências avaliem, mas no que diz respeito à manutenção das nossas estradas é lastimável. E é só andar de carro que o governador não faz, porque ele pega um avião aqui, desce na cidade, entra no carro que vai do aeroporto à reunião dele e aí ele filma dentro do carro. Então, ele não conhece as estradas de Minas Gerais. O deputado Jean Freire até apresentou um projeto de lei, mas que até então não tramitou nessa casa, para fazer com que o governador andasse de carro e conhecesse a situação das estradas. Mas essa situação de calamidade, ela é no Jequitinhon, é no Norte de Minas, é no Vale do Aço, é no Sudoeste de Minas, é no Sul de Minas. Eu sou do Sul de Minas, sou lá de Itajubá, presidente. A gente pega a BR-381, ando nela cerca de 400 quilômetros, depois pego um outro trecho federal de Pouso Alegre até Itajubá, mais 60 quilômetros. Todo trecho federal, praticamente. Mas para que eu possa visitar e acompanhar todas as nossas cidades no Sul e Sudoeste de Minas, eu percorro todas, praticamente, dessa região, do Sul e Sudoeste, dezenas e dezenas de estradas. E eu trago aqui um caso, o deputado pegou a MG 050, que é de concessão, está privatizada, eu vou lá do outro lado, na outra ponta, na região das Terras Altas da Mantiqueira, subindo de São Lourenço, quem conhece, indo para Itamonte, aí a gente vira para Passa 4, sentido São Paulo. abriu em dezembro uma cratera, presidente, uma cratera de mais de 20 metros de extensão e acabou com a estrada. O Estado levou dois meses para dar uma resposta que iria avaliar. Até hoje, está lá aquela cratera gigante, nós estamos falando de ir para o quarto mês, o trânsito que liga São Paulo a Minas Gerais, passando por dentro da cidade de Passa 4, está acabando com a cidade, porque a cidade não tem estrutura para receber isso. E o Estado não fez nenhuma ação de emergência. O dia que eu fui visitar lá, nem sinalização tinha. Você tinha outros trechos que estavam com risco do barranco, de cair, não tinha sinalização. A prefeitura está tendo que fazer. Conversando com o prefeito de Virgínia, o prefeito está fazendo manutenção na MG dele lá. E assim se estende. Nós temos um problema ali de Conceição do Rio Verde, problema de drenagem, que, culpa do Estado, o DR não dá respostas. Semana passada até teve uma mobilização com os deputados e os prefeitos para solicitar isso ao DR. Mas o fato é que nós podíamos citar aqui inúmeras e inúmeras estradas que não têm manutenção. E aí eu trago esse caso, estes fatos concretos que quem viaja, quem está no dia a dia, vê, percebe e a população está cobrando isso, cobra da gente. Nós vamos cobrar de quem? Do Estado, do governador que se diz eficiente. Onde está a eficiência? E o que se torna mais grave, presidente, o que deixa a gente mais indignado é ver que o Estado tem dinheiro em conta. Porque se nós tivéssemos uma situação onde o Estado não tem condições, talvez o Estado teria que, então, obviamente, obrigatoriamente ter os contratos de manutenção, mas atender aos casos emergenciais. Mas não é esse o caso, ele não atende os emergenciais e não atende, porque não tem contrato, os de manutenção, tendo o dinheiro em conta. Nós passamos nesta comissão, eu particularmente, no plenário, mas nesta comissão, eu diretamente, Vossa Excelência, com o apoio de vários deputados e da própria comissão, com a presença do secretário da Fazenda aqui, cobrando, perguntando, pedindo informações de algo básico e fundamental para a nossa atuação, que é a informação, por exemplo, do saldo bancário. Foi um ano cobrando o Estado, que se diz transparente, a transparência é tão grande que a cara de pau do secretário esteve na Assembleia de Escaliza, falou que ia anunciar, não anunciou. Eu entrei com uma ação, pedindo uma liminar, ele disse que não ia recorrer, e ele foi claro no auditório, decisão judicial deve se cumprir. Na mesma tarde, ele saiu daqui de manhã, o Estado recorreu e não informou a esta casa o saldo bancário. É esta contradição, não tem jeito de não dizer para a população, porque as propagandas do governo do Estado, ela mente. Por exemplo, hoje está falando de propaganda do reajuste. Os reajustes nem foram aprovados nessa casa, ele já está gastando dinheiro em propaganda. É só ouvir rádio e ver a propaganda. O governo está pagando publicidade, deputado Cássio, de um reajuste que ele nem deu ainda. Dinheiro público. Ele tem direito de fazer propaganda, mas faça com a verdade, nós nem votamos. O projeto vai ser lido, provavelmente, hoje, no plenário, para começar a tramitar. E olha só, já está gastando dinheiro com comunicação e publicidade de algo que nem foi votado. Então, essa jogada é vender para a população um outro cenário. E não é diferente o que ele faz com relação ao saldo bancário. Ele enganou, diz com a dificuldade, deve aos municípios dinheiro da saúde, parcelou, tinha dinheiro para pagar a vista. Ah, mas vocês não têm informação porque o Estado não deu. Até o último dia 30 de janeiro, onde ele publicou por ordem de lei da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi publicado um saldo bancário de 24,5 bilhões de reais no relatório de gestão fiscal, acusa um saldo de mais de 24 bilhões, ele tira as dívidas, o resto da pagar, cai para 18 bilhões em caixa. Nós anunciamos isso ao longo do ano todo. Isso nós estamos falando de um saldo de 31 de dezembro, publicado pelo Estado, do qual nós temos questionamento se o saldo é esse. Nós temos informação que é mais, mas ele escondeu algumas informações e nós estamos esperando que o balanço de 2021 seja publicado, porque é no balanço que nós vamos ter o saldo de todas as contas. O balanço de 2021 ainda não foi divulgado pelo Estado, lá deve constar o saldo de caixa além de todos os bancos, da Caixa Econômica, Banco Brasil e do Itaú, e das aplicações financeiras, o que deve ultrapassar, então, mais de 20 bilhões de reais. Mas vamos nos ater, presidente, apenas aquilo que o Estado apresentou. 18 bilhões de reais em dezembro. Ainda tem em janeiro, com os aumentos de combustível, por mais que tenha sido congelado, mas está um aumento constante de aumento de arrecadação por causa, exatamente por conta da conta de energia e do combustível, então, o Estado está arrecadando mais. Então, somado aos 18 bilhões, mais janeiro, mais fevereiro e um pouquinho de março, é inegável que o Estado tenha hoje mais de 20 bilhões e nós vamos terminar aí, abril, nós vamos voltar para o Fiscaliza, ver que o Estado deve ter mais de 30 bilhões em caixa. É um absurdo você discutir aqui, além da falta de diálogo, total falta de transparência, você vê um caos nessa situação que nós estamos vivendo, de manutenção nas estradas, de falta de manutenção e sabendo que o Estado tem um saldo de mais, que o Estado diz, agora não é o deputado Listo que está dizendo, está lá, publicado, em 31 de dezembro, porque se eu for dizer, eu vou dizer que tem mais, pela análise, pelos estudos que nós estamos fazendo, nós comprovamos que tem mais, mas para ninguém falar que você está inventando ou está duvidando daquela informação que está no site da transparência, está lá, é só você cruzar os dados, mas o secretário nega, esconde, então vamos pegar o que ele publicou, o que ele publica é de 18 bilhões, ele deve aos municípios, ele não paga o piso dos professores, ele não dá manutenção às nossas estradas, ele apresenta uma proposta aos servidores da segurança pública, nós votamos a proposta dele, ele veta a própria proposta e depois faz divulgação contrária disso, nós votamos vários projetos aqui na Assembleia, e ele diz que é dele, então é uma falta de informação, uma distorção das informações, que lamentavelmente leva o cidadão mineiro a não entender o que está acontecendo ou a compreender de forma equivocada. Então eu encerro aqui, presidente, registrando que esta comissão, de forma a cumprir com seu papel e com a liderança de Vossa Excelência, ao longo do ano, em 2021, buscou essa informação que foi negada a todo momento, inclusive negada com um liminar. O secretário saiu correndo, ele já saiu correndo o Rio, onde ele deve lá, ele foi condenado lá e aqui vem, mas corre das informações. Esse, lamentavelmente, é o governo do novo ou do velho modelo de fazer política que a gente aqui quer taxativamente rejeitar. Mas, por fim, dizer da importância do papel desta comissão, de cobrar cada vez mais transparência e aí o papel que o deputado Cássio aqui fez de não só convocar o secretário, porque ele deve mais informações, deputado, se me permite, do que a 050, que é um contrato de concessão e a gente tem que se debruçar disso para que o serviço seja bem prestado, porque o povo, além de pagar o imposto, paga o pedágio. mas ele deve informações a todo o Estado quando o Estado tem dinheiro e não cumpre com o seu dever e seu compromisso de dar minimamente manutenção nas nossas estradas. Eu tenho certeza que a presença dele aqui nós vamos poder contar com vários outros deputados que vão compartilhar de informações da realidade do que o Estado passa das suas estradas, das rodovias estaduais. Então, eu quero agradecer a Vossa Excelência, parabenizando, porque, com a liderança de Vossa Excelência, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia cumpriu, ao longo do ano passado, um papel fundamental de cobrar do governo do Estado informações sobre o saldo bancário. E, com esta informação, o nosso papel de fiscalizar, de legislar o governo do Estado para que cumpra com as suas mínimas obrigações, seja ela de segurança, de educação, quando a gente visita as escolas, a precariedade que nós estamos nas escolas, você visita a polícia civil, a precariedade não tem um espaço, vamos falar assim, sala ou atendimento da polícia civil no Estado que não, que funcione sem a ajuda do município. Ela depende desde um grampo a uma folha de papel, porque o Estado não passa. E com o dinheiro em caixa, é isso que deixa a gente indignado. Com 18 bilhões declarado pelo governo do Estado, e aí nós vamos ver a decadência que nós estamos vivendo no Estado. Repito e encerro, na saúde, na educação, na segurança pública e nas nossas estradas. Por isso eu faço coro aqui ao requerimento que o deputado Cássio apresentou e que essa comissão aprovou, porque ela vem em uma hora fundamental. Depois da chuva, de tudo que nós passamos, o Estado não ter contrato de manutenção, não dar conta de responder a isso, tendo dinheiro em caixa, é a maior prova da incompetência deste governo. Eu gostaria aqui, apenas de, antes de terminar, salientar a importância dessa comissão. Essa comissão, ela, como todas as outras, com a contribuição de todas, nós estamos cuidando da existência das pessoas, com todas as diferenças. A nossa busca aqui é justiça social, é dignidade do ser humano, que cada vez mais está enfrentando dificuldade. Eu fico triste de observar a fila para comer no lixo. Eu queria deixar bem claro isso aqui. E parece que nós vamos aí enfrentar muitos anos para ver se reveste essa situação. As carências já são muitas e o Estado tem que ser mais regulador. Ele não pode ficar só na mão de grandes empresários e pensar em privatizar tudo. o Estado tem que ser bom administrador. E essa comissão aqui está exatamente com essa Assembleia fiscaliza mais. Nós vamos mais profundamente estabelecer um diálogo amigável, um diálogo onde a responsabilidade predomina de lá e de cá, mas com o povo. Porque soberania é do povo, o patrimônio é do povo, é república, é coisa do povo. Então nós estamos apenas cumprindo a lei. E o executivo é dever, é deontológico administrar exatamente o bem-estar do povo com a lei na mão, fundamentar aquilo baseado na lei. Ele cumpre a lei, ele executa conforme a lei. E nós não estamos desconfiados nem nada, nós estamos fazendo o nosso trabalho rotineiramente de buscar soluções. Então esse aspecto de convocação ou de só pedir informação, a Assembleia fiscaliza deu um passo à frente, agora um passo maior, porque nós não estamos querendo aqui fazer interrogatório, e não é isso, é um interrogatório assim, vamos dizer assim, radical, para colocar o executivo na parede, não é isso. A soberania desse poder aqui é a soberania de contribuir com todos os outros poderes, principalmente com o executivo, para que ele possa administrar a nossa vida de uma maneira bastante democrática. que quando a gente tem uma Constituição que reza todas as nossas necessidades, lá no sentido de pelo menos aliviar a existência das pessoas, a vida é importante, a vida em comunidade, o homem é gregário, mas os direitos todos têm o mesmo direito, e a palavra igualdade, ela precisa ser melhor estudada, aqueles que escreveram sobre a igualdade, construíram várias, muitas variáveis para estabelecer um estado de bem-estar, e o estado de bem-estar em Minas Gerais não está acontecendo como no Brasil, mas nós temos que dar o exemplo, Minas tem que, sempre nós temos orgulho, Minas saiu na frente, na frente de quê? Com essa vida aí que está principalmente as pessoas excluídas, os problemas da existência humana, as mazelas, dos vícios, etc. Eu sei que o nascimento é uma loteria, em que ambiente que nós vamos nascer, que estrutura tem o lar de cada um, então é muito difícil tirar pedra nas pessoas que sofrem, nós temos que procurar soluções, e essa é a nossa missão, essa missão dessa comissão é exatamente na hora de regular o dinheiro, os recursos que cada família tem para sobreviver, as diferenças são muito grandes, nós não podemos fazer atendimentos localizados, nós temos que pensar no todo, isso é que é importante, e a dignidade é para o todo, é para todas as pessoas, ainda que ela tenha vícios, defeitos, o Estado, do ponto de vista de proteção, de cuidar das pessoas, ele tem a missão precípua, é uma missão quase divina, como um administrador da família, o pai, que é o sensor moral, a mãe, que é o afeto, então nós temos que pensar sobre esse aspecto humanístico, porque senão nós vamos cair numa situação só de guerra, como está acontecendo aí, matando crianças, opção de coisa, o Brasil, felizmente, nós estamos distantes disso, mas as desigualdades aqui estão acentuando de tal maneira que a fome está tomando conta de novo, é isso, a nossa preocupação, dar condições de vida, de bem-estar, ainda que seja relativo, para todos, lógico que nós vivemos com muitas diferenças, e a nossa missão é essa aqui, nessa comissão, que cuida dos recursos também financeiros. Muito obrigado e agradeço a presença de todos os deputados e cumprido a finalidade da nossa reunião, a presidência agradece a todos pelo empenho e determina a lavratura da ata, e encerro os trabalhos procurando a paz de todos. Obrigado. 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 Obrigado.